O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar Olá, que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo neste momento estejam transbordando em sua vida E sabe por quê? Porque quando nós buscamos de todo o coração ao nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo é derramada sobre a nossa vida a bênção, a graça, a força e o milagre que nós necessitamos Você crê nisto? Então, levante a sua mão Olhe para Jesus misericordioso e reze comigo Jesus, eu confio em vós Eu sou o Padre Alberto Gambarini Seu amigo e paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo 16 de setembro é o grande dia do nosso louvor Encontro com Cristo Dia de milagres, dia para aclamar pela nossa pátria E se você estiver organizando uma caravana, inscreva-a ali no nosso site encontrocomcristo.org.br Santa Terezinha do Menino Jesus diz Invoca teu Deus, cujo amor é tão terno Confia-lhe o futuro Com estas palavras, rezemos a oração de Jesus misericordioso Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém Quem não tem problemas nesta vida? Todos sem exceção A questão está no modo como nós os enfrentamos Há algum tempo li uma história interessante que quero agora partilhar com você Um homem havia trabalhado durante anos em uma empresa Ocupava um cargo importante e estava certo da sua indicação para presidente Para sua surpresa, não foi escolhido Quando soube da notícia, ficou profundamente desapontado e estava disposto a pedir a demissão Por uma coincidência divina, na mesma ocasião Encontrou um amigo cristão Os dois começaram a conversar sobre o ocorrido O amigo cristão, no final do desabafo, sugere que façam uma oração pedindo a ajuda de Deus Ao abrir a Bíblia Seu olhar encontrou a passagem de Isaías 31, 1 Ai daqueles que vão ao Egito buscar socorros E que contam com a cavalaria Que se fiam no número de carros E no valor dos cavaleiros Em vez de voltarem seus olhares para o Santo de Israel E de consultarem o Senhor O amigo então disse Eu sugiro que você ore pelo novo presidente da empresa A primeira reação foi de recusar Não consigo E o amigo então começou a orar Senhor, dá a este amigo a capacidade para orar Por esta pessoa com quem ele tem dificuldade Terminada a oração A pessoa sentiu que devia fazer parte da equipe do presidente Algum tempo depois O cargo ficou novamente vago E ele foi escolhido Qual é a lição que nós aprendemos? Nós temos que colocar todos os nossos problemas Nas mãos de Deus E Deus na sua hora Irá nos dar a graça que nós necessitamos Aprenda a ter esta confiança E você verá Deus agindo em sua vida Lembre-se, neste domingo às 17 horas Eu estou esperando você aqui na Rede Vida Com o programa Encontro com Cristo Fique comigo No final do programa estarei orando por você Eu agradeço ao Deus Todo-Poderoso Pela grande glória de poder servir ao seu altar Porque é um privilégio Não que vem por causa de mim Mas é um privilégio por causa da sua infinita bondade Corrupção Desemprego Violência Drogas Dívidas Quando o mundo parece cair ao nosso redor Quando não vemos solução Quando tudo parece ruir Precisamos colocar nossa esperança naquele que jamais nos decepciona Naquele que é capaz de organizar o caos De transformar realidades De trazer redenção Deus é maior que todos os nossos inimigos Deus é Senhor Desta nação Dessa terra de Santa Cruz Deus é por nós Quem será contra nós? Juntos podemos clamar pela nossa nação Pelo Brasil que queremos Pelo Brasil que somos Se meu povo Sobre o qual foi invocado meu nome Se humilhar Se procurar minha face para orar E se renunciar Aos seus maus caminhos Escutarei do alto do céu E sararei sua terra Venha participar do louvor Encontro com Cristo Com o tema Se meu povo me ouvir Corarei essa nação Dia 16 de setembro Das 8 às 17 horas No ginásio de esportes de Itapcirica da Serra São Paulo Presença Irmã Espudário Marília Melo E Padre Alberto Gambarini Informações pelo telefone 4667 4353 Ou pelo site encontrocomcristo.com.br Padre Alberto Estou escrevendo esta carta Para lhe dizer Que estou muito feliz Por uma graça alcançada Desde 2006 Eu vinha lutando Rezando Pedindo a intercessão De Nossa Senhora dos Prazeres E acompanhando suas orações Eu pedia todos os dias Pelo meu filho Para que ele fosse libertado Das drogas Que usava há 10 anos Foi um período Muito difícil Que só conseguir ter esta força Com a ajuda Do programa Encontro com Cristo E com suas orações Padre Já faz mais de 6 meses Que meu filho Não usa mais Nenhum tipo de droga Ou bebida alcoólica Ele foi resgatado Por Deus Padre Agradeço por suas palavras E orações Deus o abençoe muito Este testemunho Mostra o efeito Da pregação Da palavra Por isso A sua colaboração É importante Estamos salvando vidas Ajude A manter no ar O programa Encontro com Cristo Associe-se É muito fácil Ligue de segunda A sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito Enfaça a sua doação Entre para a nossa família A bênção da água Compadre Alberto Gambarini E vamos neste momento entrar espiritualmente na capela de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E pegue agora O copo com água Em suas mãos Deus pode curar você Com os remédios E sem os remédios E por isso que esta água Se transforme Na fonte de bênçãos Na fonte de cura Para a sua vida Abençoa e santifica Senhor Esta água Para que possa trazer A saúde Do espírito Das emoções E do corpo Para todos aqueles Que estão enfermos Em nome de Jesus Amém Beba um pouco Desta água E agora Receba a bênção Do Deus Todo-Poderoso Crendo Deus cura E está curando Você Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão De Nossa Senhora Dos prazeres Nos abençoe Pai Filho E Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria Um cristão Um cristão precisa conhecer Mais a Sagrada Escritura Porém Muitos têm dificuldade De entender o livro De Apocalipse Pois nele Há muitas figuras De linguagem Imagens E símbolos Percebendo isso O padre Alberto Gambarina Escreveu o livro Ao Vencedor Para que você entenda Melhor a profundidade A beleza E a atualidade Das mensagens Deixadas Para as sete igrejas Do Apocalipse O Espírito Santo Através desse livro Irá te despertar Animar a sua fé E apontar o caminho Para que você possa Crescer Segundo a vontade Do Senhor Encontre motivação Para ser totalmente De Deus Pelas mensagens Reveladas Ao apóstolo João Adquira o livro Ao Vencedor Mensagens As sete igrejas Do Apocalipse No site Loja Encontro Com Cristo .com.br Pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 E também Nas melhores Livrarias O Santuário De Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica Da Serra Apresentou Na Força Na Força Da Palavra Que Liberta Encontro Com Cristo Programa Encontro Com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar Não morir Da Irrela De Inscreva De Inscreva